Música Nós trabalhamos na empresa da Bonanza Incorporações, que é uma empresa que está em evolução para se tornar a maior empresa de ramo de construção civil. Hoje nós estamos no ramo de loteamentos, tanto fechado quanto aberto, e pretendemos crescer ainda mais. Significa muito para nós, porque dá estímulo para nós continuarmos melhorando o nosso trabalho, com qualidade, prospectando os novos clientes. Então, com esse prêmio, dá um reconhecimento nacional para a empresa. Música